E aí, Merval, tudo bem? Tudo bom. Bom, Merval, e agora, hein, Merval? Acabou a denúncia, semana que vem começa a negociação, o ministro Meirelles disse que a prioridade é a reforma da Previdência e que ele quer uma reforma da Previdência completa e não meia-boca, e o Cesar Maia disse que vai ter que ser uma reforma menor, e o Cesar Maia assumindo aqui um protagonismo, né, no Congresso. O que você está achando, Merval? Olha, o senhor Merval, eu acho que o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, tem mais noção do que está acontecendo lá dentro do que com o ministro Meirelles, né? O ministro Meirelles tem toda razão de dizer que precisa fazer uma reforma completa e tal, Merval, se ele começar a aceitar uma reforma meia-boca, aí é que não sai nada mesmo, né? Mas eu acho que o Rodrigo Maia tem mais o pulso da Câmara e não vai ser possível fazer reforma da Previdência, acho que muito dificilmente, com emenda constitucional. Qualquer mudança que exija com emenda constitucional, o coro privilegiado, não vai acontecer. Então, acho que a gente pode tentar fazer alguma coisa infra-constitucional, mexer em alguma legislação que impacte a Previdência, mas não vejo muita condição de aprovar nada mais profundo, não. A emenda constitucional precisaria, na Câmara, de 308 votos em duas votações, né? Agora, bom, e aí? Como é que vai o governo? O que acontece daqui pra frente? O governo Temer e o processo... Eu acho que vai... Eu acho que o presidente Temer vai ficar tentando fazer algumas mudanças ainda por já de lei, alguma coisa assim, aqui ou tranquila, mas o que vai acontecer mesmo é a sucessão, é a disputa, a definição de quais serão os candidatos, quem vai concorrer, quem não vai, os partidos, se alguém vai mudar de partido pra concorrer. Eu acho que esse é o assunto. Eu acho que isso é o que vai acontecer a partir de agora, no final do ano, no recesso, os políticos vão pras suas bases, vão sentir a percepção dos eleitores, e em abril tem a definição do quadro geral e começa a campanha. Eu acho que não vai acontecer nada além de uma disputa pelo futuro. O presidente, eu tenho a impressão de que não tem mais nada pra acontecer de muito importante. Eu acho que o Tener se desgastou muito tentando e com sucesso permanecer no cargo, mas não tem mais bala na agulha pra terminar o governo fazendo uma reforma profunda de algum assunto. tantas. Tener se desgastou muito é o hão. Tener se desgastou muito a escolar. Tener se desgastou muito o governo. Tener se desgastou muito aender. Tener se desgastou muito O que é isso?